e olha gente que coisinha mais linda hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui vou estar passando no vídeo hoje essa bonequinha de pano olha que linda eu vou estar ensinando o passo a passo dela desde o início do corpinho até a finalização com a roupinha com o cabelinho então me segue aí no vídeo quem quiser aprender já deixa aí o seu a sua inscrição no vídeo o seu curta a sua curtida e seu comentário e vem comigo se quiser aprender essa fofurinha bom então vamos lá gente aqui eu vou apresentar os materiais que eu vou usar eu tenho aqui o termo colante que eu vou usar para fazer o sapatinho da boneca aqui eu tenho esse essa estampa escolher essa estampa xadrez para me fazer o sapatinho dela né fazer o pezinho esse rosa liso aqui eu vou fazer o vestidinho esses aqui são os moldes molde gratuito que eu peguei na internet não vou deixar os créditos artesã porque eu não sei de que artesã que era mas está gratuito na internet uma caneta para a gente riscar aqui os alfinetes a tesoura vou usar aqui a tesoura de picotar quem não tiver a tesoura de picotar eu vou dar outras dicas para usar com a tesoura lisa de corte liso mesmo a pistola de cola quente aqui a linha para fazer o cabelinho é que o enchimento né a a manta fibra vai fazer o enchimento e o corpinho o tecido eu escolhi o algodão cru mas tem quem usa malha tem quem usa tricoline é tem outros tecidos né que dá para ser usado fica a critério de cada um eu uso o algodão cru e eu gosto muito desse então é esse que a gente vai utilizar aqui hoje eu vou começar aqui riscando passando o risco passando o molde aqui para o tecido esse tecido meu aqui ele já está lavado que quando eu compro eu gosto de lavar ele para tirar a goma para depois não ter perigo se a pessoa lavar a bonequinha ela encolher e deformar né porque às vezes o tecido depois que lava às vezes ele encolhe então eu já gosto de lavar antes de eu trabalhar com o tecido eu já gosto de lavar ele para tirar a goma ele já tá lavado tá passado e aqui eu vou transferir os riscos para cá tecido dobrado porque são duas partes né que a gente vai utilizar então a gente já dobra aqui o tecido eu vou deixar um espacinho aqui e aqui em cima para depois a gente a gente cortar e aqui eu vou riscando em volta eu vou colocar e vou colocar aqui um alfinete para depois na hora que eu levar a máquina e costurar é na hora de cortar ele não afastar eu prendo com o alfinete para aprender as duas partes junta eu vou fazer aqui a cabeça sempre respeitando aqui um espacinho para depois a gente fazer o corte na hora que eu vou cortar é que recortar os moldes as partes tem que ter um espacinho e a gente vai prendendo com o alfinete essa parte aqui eu vou reservar esse aqui e vou continuar riscando nesse outro dobro ele ao meio vem aqui com essa parte que vai ser a perninha eu vou deixar aqui para cima um pouquinho sobrando quem quiser fazer a perninha mais comprida ou mais curta fica a critério de cada um aí a perninha eu como aqui a gente vai riscar duas vezes né para dar dois pares já vou prendendo para quando eu for levar na máquina já tá pronto no jeito de passar a costura e aqui é o bracinho sempre respeitando o espaço para depois cortar eu friso muito gente essa parte aqui de deixar um espacinho porque quem tá fazendo pela primeira vez às vezes a pessoa não pensa sobre isso e eu falo justamente por isso porque a primeira vez que eu fui fazer uma bonequinha eu risquei tudo muito próximo porque eu acostumei né de trabalhar com o feltro e a gente cortar no risco e na boneca de tecido não é assim na bonequinha de pano a gente tem que deixar a gente vai cortar numa margem né a gente vai costurar e vai cortar deixando um espaço então se a gente fizer muito um colado no outro depois não dá para cortar aqui no papel termicolante eu vou transferir para cá o essa parte aqui do sapatinho para depois eu fixar lá naquela peça aqui o sapatinho eu vou fazer de outra cor a gente vira ele né porque é espelhado para fazer dos dois lados feito isso eu vou levar a máquina agora eu vou passar esse que eu vou transferir vou lá no ferro de passar e vou transferir para o tecido e esse aqui do corpinho eu vou levar na máquina e vou passar uma costura como eu falei no vídeo passado eu não vou filmar a parte da máquina porque eu não consigo filmar com o suporte que eu tenho aqui para gravar eu não consigo colocar ele aqui para gravar mas eu já tô providenciando um tripé e nos próximos vídeos já vai a gente vai ter acesso a essa parte da costura porque eu tenho até vídeos é de costura né de sim de costurinha de coisas assim feita a máquina que eu quero trazer e já teve pessoas que me pediram que quer vídeo de como eu coloco acabamento nas minhas fraldas nas minhas toalhinhas então eu vou eu já tô providenciando isso para gravar para os próximos vídeos então agora eu vou levar na máquina vou passar uma costura em volta e já volto para a gente continuar prontinho aqui eu já já passei lá na máquina já passei uma costura reta em volta tudo aqui do risco costurei aqui fiz uma bainha para fazer o vestidinho já aproveitei que estava na máquina e já já embalhei ele fiz um acabamento aqui cortei um retalhinho que sobrou do pezinho e eu fiz costurei assim para a gente fazer um lacinho combinando então aqui eu vou mostrar eu vou cortar esse aqui com a tesoura de picotar e depois eu corto essa outra parte aqui com a tesoura lisa para mostrar para quem não tem tesoura de picotar como que dá para fazer aí eu corto aqui próximo a costura mas tomando cuidado para não cortar os pontos se não desmancha a costura né aí eu corto assim nessa distância e faço isso nessa na outra mãozinha aqui também que a gente tem que tomar cuidado com o cantinho e tomar cuidado para não cortar a costura aqui o corpinho eu vou cortar com a tesoura lisa para me mostrar como que dá para fazer como antes de eu ter a tesoura de picotar como que eu fazia né a gente vai cortar aqui respeitando a distância aqui da da costura como se estivesse cortando com a tesoura de picotar deixando uma margem aqui de um meio centímetro feito isso a gente vem aqui nessas partes e vai dando uns piquezinhos na parte reta aqui não tem necessidade na parte onde a costura está reta aqui embaixo não tem tanta necessidade é os piques a gente é bom a gente fazer esses piques nessa nas voltas que é para depois quando a gente virar toma cuidado aqui para não cortar a costura né e esses piques auxilia na hora de virar a peça para ela não ficar toda repuxada e aqui a cabecinha eu vou cortar com a tesoura de picotar mesmo para facilitar aqui essa parte eu fiz só para mostrar para quem não tem a tesoura de picotar como que dá para fazer no caso aqui na cabecinha dela se eu não tivesse a tesoura de picotar a gente teria que fazer os piques em volta tudo aqui dando vários piques para depois na hora de virar né ela não ficar aqui eu deixei uma abertura eu costurei todas as partes aqui eu costurei deixando né a abertura aqui para a gente desvirar as peças sendo assim então aqui eu já os pezinhos aqui eu já deixei desvirado eu vou desvirar todas elas depois que eu desvirar eu vou levar na máquina né perdão no ferro de passar roupa e vou é passar para desamassar porque assim conforme a gente vai mexendo com o tecido com o pano aqui vai costurando desvirando ele amassa todo então depois que eu desvirar tudo eu vou levar lá no ferro de passar antes de preencher de encher as peças com a com o enchimento isso aqui é um pincel que eu uso para ajeitar aqui os cantinhos né a gente passa ele aqui nos cantinhos para ficar bem viradinho aqui bem aqui olha como esse aqui foi foi a peça que eu cortei com a tesoura lisa ó não ficou nada enrugado ficou tudo lisinho se a gente não faz não fizer aqueles pique ele vai ficar tudo enrugado então aquele o pique é o segredo para peça não ficar enrugada não é difícil de desvirar rapidinho que dá para desvirar a gente pega o pincel e vai ajeitando os cantinhos para auxiliar o pincel é muito bom vou dar uma paradinha no vídeo e vou terminar de desvirar aqui vou levar lá no ferro como eu falei vou lá no ferro de passar e vou passar todas elas para desamassar um pouquinho o algodão cru ele é difícil de desamassar como eu lavei ele ele já tava um pouco amassado mesmo depois que eu passei ele ainda ficou um pouquinho amassado mas conforme a gente vai mexendo aqui ele vai amassando mais então eu vou levar lá e vou passar ferro para desamassar um pouquinho eu vou terminar de virar tudo porque se eu fizer a peça assim e eu encher ela toda amassada assim pode que na hora que encher que ela fica cheinha pode que some né essas esses amassado mas eu prefiro passar que fica mais bem feitinho fica mais bonitinho então eu vou lá passar ferro e já volto para continuar prontinho já levei lá já passei a ferro já desamassou bastante melhorou muito agora nós vamos começar a encher as peças aqui com um pouco de enchimento com o auxílio aqui do pincel eu vou colocando a fibra aqui vou empurrar bastante a fibra para ela ficar bem cheinha que assim como o feltro eu gosto da peça bem cheinha para ela não ficar enrugada não ficar feia empurrando bem para os cantinhos para preencher toda a peça todo o espaço vago na peça eu não vou mostrar é o primeiro Enchendo todas as outras partes dela aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo Vai ficar muito longo E aqui não tem nada de diferente Pra encher aqui as peças vai ser isso aqui mesmo Vai ser a mesma coisa em todas Não tem segredo aqui É só encher bem a peça E empurrando bastante pra ficar bem cheinha Bem durinha assim Ficar bem contornadinho aqui E eu vou encher até aqui faltando um dedo Quando tiver faltando um dedo aqui Eu vou passar uma costura E vou deixar essa parte aqui pra gente embutir na bonequinha na hora de montar Então eu vou parar pra me terminar de encher Quando eu terminar de encher essas partes aqui eu volto Agora com todas essas partes já cheias Eu vou encher o resto agora do corpinho E aqui eu já embuti as perninhas Eu enchi as perninhas Embuti ela aqui Eu colei ela com cola quente Mas mesmo assim eu passei um reforço Uma costura de reforço aqui pra não ter perigo de soltar Quem não tiver máquina em casa Se quiser fazer essa costura à mão também dá certo Se quiser só colar com a cola quente também dá certo Eu passei a costura porque eu tenho a máquina E eu acho que fica mais reforçado Se for uma bonequinha assim só pra enfeite Ela colada Às vezes ela até aguenta bem Mas às vezes se a criança quiser brincar E depois for lavar Às vezes mesmo sendo com a cola quente Uma hora acaba soltando Então eu prefiro fazer costurada Já fiz muito assim colada Quando eu não tinha máquina de costura Mas tendo a máquina É melhor fazer costurada A durabilidade dela vai ser bem maior Aqui vou encher Até aqui em cima Depois eu vou fechar ela Eu gosto muito do pincel Pra ajudar aqui a encher Levar o enchimento aqui pros cantinhos Mas quem não tiver O pincel Quem tiver aí um palito de churrasco Também dá certo Tira a ponta dele E dá certo também Qualquer coisa que Assim Aqui no caso Do pincel Eu tô usando a ponta dele aqui Um pincel velho Um pincel de pintura Que acabou a cerda E eu tô usando essa ponta Porque se eu usar Esse lado liso aqui do cabo Ele não vai Eu não vou conseguir levar A fibra pra dentro Que é a Intenção de Usar o pincel É essa né Pra ajudar a empurrar a fibra E se for Assim Igual o cabo Que é liso E é Roliço Eu não vou conseguir Fazer isso Por isso eu uso Essa ponta aqui Vou encher mais um pouquinho Porque como eu já falei Eu gosto da peça bem cheia E eu gosto que ela Fica mais durinha Se a gente Puser pouco o enchimento Ela fica Fica aquela peça Molenga né Na hora que a gente coloca Coloca a cabecinha dela Aqui Ela não fica firme Então eu gosto De colocar bastante enchimento Pra ficar o corpinho Bem durinho Não só o corpinho Mas todas as partes Do corpo Eu gosto de colocar Bastante enchimento Aqui gente No bracinho É A gente pode Costurar aqui Alinhavar Puxar e fechar Ou passar uma costura reta Eu aqui Fiz na cola quente Pra não demorar muito Pro vídeo não ficar longo Eu coloquei a cola quente Juntei e apertei Porque depois o bracinho Vai ser colado E isso aqui Não vai aparecer É só uma dica aí Pro pessoal Que as vezes Não tem máquina ainda E as vezes Não quer costurar A mão Prefere fazer com a cola Dá certo também Aqui eu vou virar pra dentro E vou fechar aqui Costurando a mão Mesmo aqui Vou fazer aqui Tipo um Um pontinho Caseado Pra ficar bem firme A costura Não ter perigo De abrir Ajeitar aqui O cantinho E vou fechar Até Chegar aqui Na ponta E eu vou arrematar A costura Pra ficar bem Bem firme E vou sair Com ela pra cá Pra não ficar Ponta De linha solta Prontinho Feito isso Agora Eu vou colar A bonequinha Vou montar A bonequinha Porque o cabelo E o rostinho Eu vou deixar Pra fazer depois Aqui o bracinho Vou colocar aqui Quem quiser fazer Ele abertinho Pode fazer Eu vou fazer Ele um pouquinho Pra baixo Aqui Ele vai ficar Assim Um pouquinho Pra baixo E a gente Coloca aqui E segura bem Pra ficar bem firme Vou fazer isso Do outro lado Apertar E segurar Um pouquinho Que a cola Demora um pouquinho Pra secar Pra aderir A gente Segura aqui Um pouquinho Quem quiser Costurar Também pode Eu vou colar Mas depois Eu vou dar Uns pontinhos Em volta Pra ficar mais firme Como eu falei Eu não confio Muito na cola E aqui a cabecinha Também Eu já Eu já vou colar Aqui a gente Coloca um pouquinho De cola quente Aqui em cima Eu venho com ela E eu venho com ela E colo aqui Apertando aqui Pra aderir Bem bem a cola A cola A gente segura Um pouquinho E aqui Eu vou fazer Eu vou dar uns pontinhos Aqui em volta Fixando melhor Aqui E eu acho E eu acho Que eu vou parar Esse vídeo E vou deixar ele Até aqui Só A parte Da roupinha Do rostinho E do cabelinho Eu acho que eu vou fazer Um outro vídeo Pra não ficar muito grande O que vocês acham? Esse vídeo Já vai estar com Acho que uns 20 minutos 25 minutos Mais ou menos Então eu acho Que eu vou deixar Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui E faço Uma segunda parte Colocando o cabelinho O rostinho Sinalizando a bonequinha Assim o vídeo Não fica muito longo E não fica cansativo Então espero Que vocês me acompanhem No próximo vídeo Agradeço a todos Que ficaram comigo Até aqui Um forte abraço Fiquem todos com Deus